Olá meu povo brasileiro, a vacina foi aprovada, graças a Deus meu povo, vamos vacinar, vamos vacinar, vamos vacinar, quando chegar eu vou tomar essa vacina, vamos vacinar, vamos vacinar, e já chegou eu vou tomar essa vacina, e vacinando. Meu Brasil de Norte a Sul, quem está falando é mandei com caneta azul, desabafaque, ó que foge no Coronavac, estou na fila pra tomar essa vacina, e vacinando. Meu Brasil de Norte a Sul, quem está falando é mandei com caneta azul, quando o Corona chegou foi só lamento, foi quarentena, mas que álcool em gel e isolamento, e é por isso que eu canto essa canção, pra meu Brasil sair dessa situação. Vamos vacinar, vamos vacinar, quando chegar eu vou tomar essa vacina, vamos vacinar, vamos vacinar, e já chegou eu vou tomar essa vacina, e é por isso que eu apoio a medicina, vamos lá meu povo, eu acreditei sempre que a vacina Deus ia mandar, e já chegou, viva a vida, viva a saúde, viva a vacina pra nós meu povo, vamos vacinar, eu sou o primeiro a tomar, agora vacina meu povo. Um abraço pra todos vocês, do Manuel Gomes, tchau, um abraço, um beijo meu povo, vacine!